Oi meus amores, eu sou Gilmara Carvalho e hoje vou contar pra vocês aqui um pouquinho da minha história. Eu comecei na rede social já tem mais de sete anos e eu trabalhei a vida inteira na área da beleza. Sou formada na área da beleza e da estética e eu tinha um espaço de beleza. E pensando em crescer, eu comecei a trabalhar na época com o YouTube, que era a única plataforma que tinha, né? E o Orkut, né? Que é uma coisa bem antiga. E aí eu comecei a colocar vídeos, comecei a gerar conteúdos e eu comecei a receber uma conexão muito grande das meninas, das pessoas que estavam interessadas em se transformar, em ficar mais bonito, enfim. E aí eu acabei me tornando uma influência, uma blogueira. Então, ao longo do processo, eu comecei a ver coisas, comecei a ver mulheres desmotivadas, comecei a ver que mulheres tinham muitos problemas de autoestima e então eu decidi trazer pra vocês tudo aquilo que eu vivi, né? E mostrar pra vocês o quanto é importante a gente nos conhecer e a gente entender que nós temos um grande potencial e que nós podemos avançar, sim, podemos construir grandes coisas de nossa vida, grandes projetos e sonhos que às vezes a gente deixa em oculto, guardado, por achar que a gente não é capaz, por achar que a gente não tem algo além pra passar pras pessoas. Mas a gente sempre tem. Então eu quero falar pra vocês, gente, que desde pequenininha eu já tinha isso dentro de mim, a beleza de poder de transformação. E quando eu comecei a trabalhar com isso, eu vi que quando a gente se transforma, né, externamente, a gente também ganha força. Porque você acaba... Porque na verdade, quando você começa a se arrumar, você acaba revelando o que tem dentro de si. Porque quem gosta de se cuidar é uma mulher que se valoriza, uma mulher que entende, que sabe quem é. Ela não é escrava de nada. Ela é livre. Então ela faz aquilo que ela gosta. Se ela gosta mais, ela se maquia. Se ela não gosta, ela não se maquia. Então, isso é sim ser você, isso é criar a identidade. Então, eu entrei num meio muito difícil, competitivo, porque na época que eu me tornei influenciadora, que na época a gente tinha blogueira, né, eu fui inserida num meio de jovens, de meninas de 20 anos no máximo. Era um meio de muita gente jovem. E eu já era uma mulher madura, né, na época tinha 40 e poucos anos. Enfim, e muitos não acreditavam no meu potencial, falavam que aquilo não era pra mim, você tá inserido num meio errado. E eu continuei, perseverei. E eu acreditava, sim, que o que eu tava fazendo era algo muito maior. Porque eu não tava ali somente pra dar dicas, ou pra ganhar influência, ou pra ganhar dinheiro. Mas tinha um propósito, que era empoderar mulheres, que era gerar conteúdo, sem que eu pudesse agregar valor na vida dessas mulheres. Então, gente, eu quero falar pra vocês que eu tô aqui dando dicas de beleza pra vocês, e empoderamento, encorajamento, pra que vocês descubram uma identidade, pra que vocês possam ser grandes mulheres, mulheres com atitudes, mulheres que possam, sim, construir o que vocês quiserem. A única coisa que vocês precisam entender é que toda mulher tem um grande poder dentro de si.